Pessoal, esse vídeo aqui é para tratar de um conceito chamado Portknocking. Portknocking basicamente é bater na porta, na verdade. Só que esse nome aqui é relacionado a Firewall. Então, na verdade, se tem um serviço que, ao ser mandado uma sequência de tentativas de acesso a portas, ele vai fazer alguma ação. Normalmente abrir uma regra de Firewall, mas eu vou mostrar que pode ser feito qualquer coisa a partir desse conceito aqui. Então, breve sumário é a motivação da criação desse tipo de serviço, as funcionalidades, exemplos de uso e as referências biográficas. Então, a motivação principal é a seguinte, a liberação de acesso em Firewall se dá pelo endereço IP. E IPs dinâmicos são problemáticos para Firewall. Exemplo, usando NAT, todo mundo atrás de um IP, a maior parte dos provedores fornece IP dinâmico, o usuário que precisa necessitar um determinado serviço, ele está num IP que é dinâmico, por exemplo, num hotel, numa empresa, uma lan house ou coisa do tipo. Então, o acesso para o VPN demanda configurações no servidor e cliente específico do lado remoto. Então, tem um complicador, que é fazer a configuração na VPN para poder liberar esse acesso. O port knocking é um método que estabelece conexões em Firewall, onde as regras são restritas. Então, antes da conexão ser estabelecida, são geradas sequências de tentativas de acesso em portas pré-determinadas. Então, isso aqui é como se fosse uma senha. E por meio de um serviço que fica sendo executado nesse Firewall, ou nessa máquina que a gente quer fazer acesso, ele fica verificando as conexões e dependendo do tipo de tentativas que forem feitas, vai ser ativado. Então, é como se fosse um gatilho, é um disparador. Fez a sequência correta, ele executa uma ação. Então, o DIMON, o serviço do port knocking, ele não é um serviço de rede. Isso que é interessante, ele não fica aberto, não é uma porta em aberto. Ele é um processo interoperacional que fica fazendo, na verdade, uma análise do tráfego de rede na interface. Então, não há como saber remotamente se está se usando port knocking ou não. O firewall pode ter a política de drop. Mesmo assim, o serviço de porta knocking irá detectar a tentativa de conexão. Por exemplo, eu bloqueei todas as portas. Se eu tentar fazer um acesso a uma porta, por exemplo, 5000, depois 5001, depois 5015. Se eu fizer isso dentro de 5 segundos, eu posso criar como se fosse uma regra de ação. Então, se houver essa sequência, que é pré-definida, obviamente, o cliente e o servidor têm que estar conhecendo isso, eu vou disparar alguma coisa. Então, pode-se usar sequências de portas, UDP, TCP, flags do TCP, tempo das tentativas, para montar essa senha de acesso. Então, as funcionalidades, basicamente, o cliente, ele é responsável por enviar as tentativas, para o firewall remoto. E o servidor é o responsável por monitorar uma interface, esperando essas tentativas, e a partir daí, executar as ações. Então, um exemplo aqui, o estudo de caso, que vai ser demonstrado em funcionamento, mas a ideia geral é essa aqui. Então, o serviço, normalmente, é o NOC-D, tem para Debian, tem para Ubuntu, tem para CentOS. A configuração, ela é basicamente dessa forma. Então, vou pegar aqui uma das diretivas, que é o nome genérico, o OpenSSH é o nome genérico. Essa é a sequência. Então, por padrão, se usa TCP. Então, se houver uma tentativa na porta 7.000, depois da 8.000, depois da 9.000, dentro de 5 segundos, vai ser executado esse comando aqui. Que, nesse caso, ele vai fazer o seguinte, vai pegar o IP, que tentou fazer essas tentativas, e vai liberar a porta 22 para ele. A TCP flags aqui é, porque é tentativa com sim, não é uma tentativa completa. Então, é simplesmente um pacote de Synchronize. É o pacote inicial do Trio e Handshake do TCP. Para fechar essa porta, que estava aberto para esse IP, aqui tem uma outra sequência. Perceba que essa sequência aqui, ela é aleatória, a gente pode pensar em qualquer coisa aqui, desde que o cliente conheça, óbvio. Então, se enviar uma sequência 9.000, 8.000, 7.000, dentro de 5 segundos, vai se remover o "-d", aqui, essa regra que foi colocada anteriormente. Mas eu não preciso só tratar de regras de FIRO, eu posso tratar de qualquer coisa, isso aqui é um comando. Então, por exemplo, eu montei aqui, digamos assim, é apenas uma prova de conceito, certo? Ninguém vai ser maluco de fazer uma coisa desse tipo aqui. Mas, é para dar um exemplo de algo que pode ser feito usando essa sequência. Se for enviado, porta 6.000, 7.000, 8.000, dentro de 5 segundos, faz um restart no HTTP. É possível fazer isso também, mas ele vale qualquer coisa. Posso escrever um arquivo, posso mandar um e-mail, qualquer coisa. Bom, aqui tem um cenário de exemplo, bem simples. Então, imaginem que esse servidor aqui, que é o FIRO, essa máquina aqui, ela está na borda da rede. E esse cara aqui é o cliente. Então, digamos que ele queira, como tem esse exemplo, abrir a porta SSH. Então, eu quero abrir a porta SSH desse servidor aqui. Está tudo fechado aqui, eu não tenho a porta SSH aberta, ela está fechada, publicamente fechada. Esse cara vai usar um clientezinho de NOC, de porto NOC, tem vários gratuitos aí. E ele vai mandar uma sequência de 7.000, 8.000, 9.000 TCP sim. Quando esse cara aqui que está rodando o serviço NOC D detectar isso, ele vai executar esse comando que abre a porta 22 para o IP que originou a sequência. Nesse caso, 1.75191015. Se eu mandar a sequência de 6.000, 7.000, 8.000, ele vai reiniciar o serviço de HTTP aqui. Então, a porta 22 vai ser liberada para esse cara. Por quanto tempo fica liberada? Bom, essa regra aqui, ela vai ser criada, ela não tem tempo. Mas, eu posso mandar a sequência de 9.000, 8.000, 7.000 e fechar a porta quando não precisar mais usar. Isso aqui pode ser definido de várias formas. Pode ser definido que eu abra essa regra aqui, ela vale por um tempo. Posso usar algum módulo de IPTables para isso. Então, para limpar essa regra, eu já tenho pré-determinado uma sequência aqui, que é o CloseSCH, que faz isso. Agora, eu vou fazer uma demonstração usando clientes para Windows e para Linux, e mostrando como se usa realmente o Portknocking. Como considerações finais, o conceito de Portknocking é bastante simples, de fácil implementação. Então, é uma ferramenta útil para o administrador de redes. Em algum momento, vai se achar uma forma de se usar esse cara. Pode ser usar para acesso a procedimentos eventuais. Mas, não é um substituto para VPN, então, se tem os IPs fixos, se necessita uma questão de segurança maior, não se recomenda usar o Portknocking. Mas, para certos momentos, pode ter essa utilidade. Então, deve ter cuidado com a definição do segredo, que são essas sequências de portas aí, protocolo DP, TCP, flags, etc. Para ativação dos comandos, para não haver surpresas agradáveis. Então, a sequência de portas não está como uma senha. O problema maior mesmo com isso aqui é com clientes atrás de NAT, porque se libera por IP, e o IP está mascarado, e atrás dele tem diversos outros. Então, tem que ter o máximo de cuidado com isso. Principalmente, liberar serviços como banco de dados e coisas do tipo assim. Mas, SSH, tu tens, logo após a liberação do Fyro, questão de usuários senhas, certificados, etc. Então, é um problema, mas é um problema que tem um escopo menor. Aqui as referências. O Portknocking não é algo novo, é algo bastante antigo, tem mais de 12, 13 anos aí. Então, tem bastante coisa a respeito disso. Já foi um assunto bem quente, mas hoje em dia caiu no ostracismo. Mas é algo interessante, algo relevante para a gente poder entender essa lógica de análise de pacotes, protocolos a camada de transporte, Fyro, serviços no Linux. Então, do ponto de vista didático, ele é interessante.